J.C. Mensagens Bíblicas Há sempre um alvo novo da parte de Deus para o seu coração Boa noite Levanto os meus olhos para os montes e pergunto De onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra Ele não permitirá que você tropece O seu protetor se manterá alerta Sim, o protetor de Israel não dormirá Ele está sempre alerta Senhor é o seu protetor Como sombra que o protege, ele está à sua direita De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite Senhor o protegerá de todo mal Protegerá a sua vida Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada Desde agora e para sempre Que sua noite seja de muita paz e lindos sonhos Que Deus te abençoe hoje e sempre Se você gostou, me ajude a trazer mais vídeos como este Se inscreva nesse canal, curta, compartilhe Deixe seu comentário Obrigada, até o próximo vídeo